Fala galera, beleza? Aqui é tudo de Demotions Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou trazer aqui a vocês Um informativo, certo? Atualizar sobre o filme Sobre a história do Jiu-Jitsu que a Netflix está produzindo The Adore Life Na sequência eu vou falar mais, beleza? Então Já convido em vocês a se inscrever no canal, ativar o sininho Para não perder nenhum vídeo, também deixa o like Muito importante deixar o like, beleza pessoal? Vamos para o vídeo Pessoal, para quem não sabe A Netflix, José Padilha Na verdade, vai ser o diretor, né? O cara que faz troca de elite, 1 e 2 Filho bastante conhecido, ele vai dirigir Esse filme contando a história do Jiu-Jitsu Dead or Life, certo? A princípio, pelo que eu vi nas pesquisas Eles falaram com o Rickson Que vai contar a história do Kondikoma Assim que ele chegou no Brasil Como ele ensinou o Jiu-Jitsu A família Grace, entendeu? Como ele também aprendeu o Jiu-Jitsu Um pouco da história dele E depois a história do Rickson Então, vai ser uma coisa bem legal Eles até pensaram em fazer um filme só O Rickson queria fazer um filme só Mas acabou que a Netflix achou melhor fazer um filme Sobre Kondikoma e um filme Da trajetória de Rickson E eu acho tanto legal, galera Porque o CineMC está carente de filme De Jiu-Jitsu realmente Mostrando Até para os mais novos Que não conhecem a história realmente Vão ter a oportunidade de conhecer A história, certo? De como Para quem não sabe O Kondikoma trouxe o Jiu-Jitsu para o Brasil E apresentou a família Grace No circo Aos irmãos Carlos e Hélio, né? Então É uma coisa bastante legal Porque, tipo Não tem tanta coisa sobre o roteiro ainda Mas o roteiro já está confirmado E um adendo As gravações Se manter o roteiro Elas já começam agora em outubro Esse ano Então já já o filme vai sair Mas está dado em 2022 E o filme já está nos cinemas E eu acho muito legal Porque a gente vai contar Eu fiquei naquela expectativa Quem vai ser os personagens Quem vai aparecer no filme A gente já sabe Que o Hickson Vai ser interpretado Por Calvin Raymond Pô, vocês sabem O cara é um ator Muito famoso Já fez vários filmes Reza a Lenda Vários filmes Que eu não vou lembrar agora Mas, tipo Ele fez um bocado de filme Alemão também O filme brasileiro Nacional E, tipo Ele já fez vários filmes Para quem não sabe O Calvin Raymond Ela é faixa preta em Jiu-Jitsu Já foi campeão brasileiro Se não me engano Mas, ela acabou optando Pela carreira de ator Modelo, né? Mas, tipo Ele vai fazer esse filme Porque ele Para quem não sabe Voltando a foto dos dois aqui Hickson Hickson mais novo E Calvin Raymond Eles se parecem muito E, por o Calvin Já ter uma noção de Jiu-Jitsu Vai ser bem mais fácil Fazer a cena do filme Então, vai ser bastante legal Mas, eu realmente Estou ansioso Para ver esses filmes Certo Para quem não sabe Ele vai sair na Netflix Certo O stream fechado De filmes Pô, a maioria de vocês tem Conhece Não precisa estar falando aqui Imagina eu ter uma data Assim certa, pessoal As gravações Vão começar igual eu falei Vão começar em outubro Mas, assim Eu acho que em 2022 Para lá de junho Maio Ou até no final de 2022 Esse filme deve sair na Netflix Tudo depende do que ocorre das elevações Se eles conseguirem gravar tudo certinho Se tiver nenhum problema Tem grande chance de sair Machado de setembro 2022 Dois para ele Para fazer uma coisa legal Como vai ser dois filmes Então, eu não sei se vai sair Deve sair primeiro do Conny Comer Depois do The Hickson Pela Pela linha de tempo Isso é normal Certo? Porque o Conny Achou do Conny Comer Ele veio para o Brasil Trouxe o Jiu-Jitsu Trouxe o Jiu-Jitsu E vai ter um filme lá Para você ver Como é que o Jiu-Jitsu chegou no Brasil Você vai ter esse filme Lógico, se o filme for legal Se você tem uma cronologia Mas, com certeza O filme vai ser bom, pessoal O filme vai ser bom Vai ter Contar a história também do Hickson Deve contar várias histórias Na internet, vocês sabem Tem muita história de Hickson Contra os havaianos Que brigam na praia E eu estou realmente ansioso Para ver se realmente Vão reproduzir Essas cenas no cinema Entendeu? O tipo das histórias Que o pessoal já contava Até no Youtube mesmo Nos blogs de Jiu-Jitsu O pessoal conta Essas histórias de Hickson Então, eu estou bastante curioso Para ver se realmente Eles vão Botar as histórias no filme Eu acho que vão botar Porque a história do cara A trajetória do cara no Jiu-Jitsu Como ele começou no Jiu-Jitsu Os desafios Os campeonatos e tal O Vale Tudo Eu acho que vão abranger também Então, eu acho Eu acho bastante legal Tipo E até uma coisa Que o Hickson falou É que ele está animado Para se ver na telão No cinema Na grande tela do cinema E é bastante legal, pessoal Eu realmente Esse filme Pode ser Pode ser Pode abrir a porta Para outros filmes De outros Pô, até o filme do Tererê Para quem não conhece Fernando Tererê Uma lenda do Jiu-Jitsu Vai fazer um filme Contando a história dele também Então, ó Vê que legal, pessoal Imagina se cada lenda do Jiu-Jitsu Fazer um filme Contando a história dele Pô, vai ficar bem melhor Para você Viver a experiência Lógico, não vai estar lá Não tem como você estar lá Mais com ele Não tem como aconteceu isso Você vai poder viver Através de um filme Como foi naquela época Reagem bastante legal Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje Só queria trazer esse assunto Para vocês Lembrando Quando o filme sair Eu vou trazer aqui Um react Reagindo ao filme Eu vou assistir E depois fazer um vídeo Dizendo o que eu achei Do filme Beleza? Então, espero ter gostado do filme Espero ter gostado do vídeo Lembrando Se inscreva no canal Ative o sininho Para não perder nenhum vídeo Também me segue Nas redes sociais Está tudo aqui na descrição Instagram, Facebook Também todos os meus patrocinadores Que ajudam o canal aqui Nas competições Com a preparação física Alimentação Treino Recuperação Está tudo aqui na descrição Beleza? Só acessar lá Tamo junto Oos